E aí meus queridos Zés, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal react.zé Cês tão olhando o que mano? É assim que eu vou pra piscina, me deixa, ixi, eu hein, ixi Sai daqui seu demônio Sete minutos retorna com o seu drop game over maravilhoso e dessa vez veio com a trindade do set Tudo numa mesma música e essa música é a Suitom Até por isso que eu tô assim, porque água, suitom, piscina, pá, entendeu? Aí, yo, ya, pei Suitom, Pablo, Matheus, Lucas, ART ou LucasArte, enfim E Gabriel Rodrigues, produção do iRaxi I, iRaxi, caraca, quanto tempo faz que a gente não viu alguma coisa do iRaxi? Esse som aqui já me passaram que é uma imagem estática igual o que foi a do Hashirama Então nós vamos curtir a vibe, a letra e a pegada molhadinha de Suitom lá dos sete minutos Então você, meu querido Zé, que tá chegando agora e está vendo essa pessoa devidamente trajada pra uma piscina Porque eu estou trajado pra uma piscina e quem acha errado é invejoso Só isso que eu tenho a dizer, invejoso Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo pra todo mundo Para enfim nós chegarmos a nossa meta suprema de 10k de Zé antes do dia 25 de abril Porque agora eu estou tendo confiança, agora o bicho vai Então eu conto com a presença de vocês, beleza? Passado todos os recados, todo mundo devidamente trajado Vamos cair nessa piscina juntamente com o Sete Minutos em Suitom Com Pablo Matheus, LucasRT ou LucasArte e Gabriel Rodrigues Com produção do iRaxi Simbora! 1, 2, 3 Vai! Aí, não vai deixar de ouvir o Sete Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein? Link na descrição Vamos ver, vai É o Sete Minutos Records Esqueci de dizer esse ponto Ó, já começa uma pegada que eu já curto nas músicas Aquela pegada mais caribeia E essa gata veio com a tara Tá pensando que é a catara Quer me dominar igual a Gop Só que eu sou o Zambu, Zambu, avisa Ela que ela tá afim de não ter mar Que mandar buscá-la em Konoha Eu que sou o Hokage Baby, seu trap, pip-tok E essa track, pit-tok Fora de maria no zip-tok E ela faz dancinha tipo Tiki Linda, muito linda Toda vez que ela me chama Eu me sinto Tobirão Porque ela faz Suidão Esse refrão vai grudar igual chiclete Suidão Rockstar tô me sentindo Slash Suidão O Slash Suidão Essa ninja tá fazendo Splash Que da hora, mano Para o Gabriel Esse jutsu É bom Ela é Biju E eu sou Zenju Esse é meu dom Acalmando essa fé Estilo Mokudon E ela vive me pedindo coisas impossíveis Tenho que bancar o Cebolinha Bola planos infalíveis Eu comprei o Submarino Vão pra Atlântida, meu bem Seu assunto é jogar água Você coloca um aqualé Linda, muito linda Toda vez que ela me chama Eu me sinto Tobirama Porque ela faz Suidão Suidão Esse refrão vai grudar igual chiclete Suidão Rockstar tô me sentindo Slash Suidão Estilo água e o que acontece Suidão Não vai sair, vai, mano Splash E ela faz minha cabeça girar Tira o meu Vai Como ninguém Tipo um fotão raso em juriguem Eu exago a noite Tudo de bom Seu estilo água Ela quer liberar Porque depois de cartão Ela quer se refrescar Baby Depois que esquenta, né? Barragem Na paz da rana Eu sou um misto Carreira Não vou fazer chover A pessoa ambrela Tipo um rio Manta água nela E ela me ama Eu me sinto Igual Tobirama Igual Tobirama Que faz? Suidão Esse refrão vai grudar igual chiclete Suidão Rockstar tô me sentindo Slash Suidão Estilo água e o que acontece Suidão Essa ninja tá fazendo Splash Splash Mano Isso aqui ficou muito bom Mano Não tem como Eu acho incrível isso Quando é 7 minutos record Quando é o 7MZ record É demais as rimas Que esses caras colocam No meio da música Não importa Se é música épica Pesada Rock'n'roll Música Pop Regatom Não tem jeito Do nada me aparece um Sou cebolinha Porque eu vou fazer plano infalível No meio da música Do nada Que tem na capa Na música estática A Inu A Sakura E a Hinata Nesse drop tá saindo Uma música melhor que a outra Não tem como Mano Essas músicas pop Eu adoro Eu não me aguento Eu só fico aqui Essa música vai colar Igual chiclete Muito obrigado Meus queridos Zez Por vocês estarem Até aqui nesse vídeo E vamos agora Aguardar amanhã Pra saber Que música que vai vir É do 7MZ records É do Nerd Hits O que 7 minutos Vai trazer pra gente Às 7 da noite Amanhã Não perca Aqui no canal React 2.0 Fica de olho aqui Que a gente lança Pode demorar um pouquinho? Pode Porque só eu só Que tô fazendo as coisas Eu estou com uma touca Na cabeça E uma toalha Então Respeito Até o próximo vídeo É nóis Falou